Olá, amiguinhos! Bom dia, tudo bem? Dando continuidade à leitura do nosso livro Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato. Havíamos parado aqui nesta página. Continuaremos a partir desta. Conversas de Dom Quixote e Sancho Ai, ai! suspirou Emília. Quem me dera ter um cavaleiro andante que corresse mundo berrando que a mais linda de todas as bonecas era a senhora Emília Del Rabicó. E adiantava isso, boba? disse Narizinho. Adiantava que eu ficaria bem gangenta cá comigo e também poderia receber muitos presentes. Com certeza, esse biscaíno, quando foi pôr-se às ordens da tal Dulcineia, lhe levou algum presente. Levou nada! gritou Pedrinho. De medo, quando Dom Quixote os derrotava, esses patifes prometiam tudo, como aquele patrão do Andrezinho. Mas logo que o cavaleiro se afastava, eram só nomes feios que diziam contra ele e mais a Dulcineia. Se você fosse uma Dulcineia, Emília, tinha de andar com uma orelha em fogo o dia inteiro. Mesmo assim, eu queria. Podia, de repente, aparecer um Cervantes que contasse a história num livrão como este e me deixasse célebre no mundo inteiro, como ficou a Dulcineia. Narizinho fez muxuxuxo. Exigente! Você anda bem famosinha no Brasil inteiro, Emília, de tanto o lobato contar as suas asneiras. Ele é um enjoado muito grande. Parece que gosta mais de você do que de nós. Conta tudo do jeito que as crianças acabam gostando mais de você do que de nós. É só Emília pra cá, Emília pra lá, porque Emília disse, porque Emília aconteceu. Fedorenta! Isso mesmo, apoiou Pedrinho. Um dia, eu agarro essa diaba e jogo o Don Quixote em cima dela. Merece ficar mais chata que o Visconde. Por falar em Visconde, Pedrinho... Como vai indo ele? Perguntou a menina. Já sarou do achatamento? Está quase bom. Botei-o no torno, apertando em sentido contrário à achatadura. Está endireitando, mas acho que vai ficar meio quadrado, perdendo aquele redondinho de sabugo. Pena é que esteja mudo. Não sabe mais nada, não fala nada. É que com a espremedura, a ciência dele saiu toda, explicou Emília. Não viu aquele caldo que eu guardei no vidrinho? Essa está de bom tamanho, exclamou Pedrinho. Ciência líquida. Só mesmo você poderia descobrir isso. Ciência não é coisa sólida nem líquida. Poderá ser gasosa, um fluido, um gazinho, como alma de pessoa. Pois é, a dele era líquida, tornou Emília. Já fiz a experiência e vi que o que está no vidrinho é ciência pura. Pinguei um pinguinho numa formiga que imediatamente ficou científica. Dona Benta, que estivera a ouvir a prosa, interveio. Chega! Vocês estão hoje mais asneirentos do que nunca. Parece que a doença da Emília pegou em todos. Mas a senhora acha, vovó, que pode haver ciência líquida? Insistiu o menino. Dona Benta ergueu os olhos para o céu. Pois sim, gritou Emília. Nos livros a gente lê constantemente coisa assim. Uma questão líquida, ponto líquido, assunto líquido. Ora, se uma questão, um ponto ou um assunto podem ser líquidos, por que a ciência não poderá ser também? Marizinho tapou a mão... Marizinho tapou com a mão a boca da Emília para que Dona Benta pudesse continuar. Ok, amiguinhos. No próximo vídeo, continuaremos a partir desta página. Marizinho tapou com a mão 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 a